Música Toda a nação E teve o campeão A sua liberta O meu coração Por favor Por favor Jamais podem Apagar a nossa História Oh meu corpo Dá-nos mais Uma vitória É invicta Indomável e mortal A cidade Que deu nome a Portugal Música Toda a nação E tem O campeão A sua liberta O meu coração Todo Porto É o coração E teve o campeão A sua liberta O meu coração Porto Porto Com orgulho Na pronúncia Na pronúncia Do norte Sou do porto E vou ser Até a morte Há magia Na bancada Do dragão Temos fé Orgulho Onde a E tradição Orgulho O meu coração E teve o campeão A sua liberta O meu coração Porto Porto A sua liberta O meu coração Porto Porto A sua liberta Doえる A sua liberta Mas Demos Mis Obrigado.